Pode ser o suficiente de manifestação. Deixe-me, estive em um vídeo e prepare-se. Transcrição e Legendas Ele? Revolution candida. Deixa eu ver se é isso mesmo. Beleza, bora lá. Como é que tá a textura aí, tá boa? Vamos ver a hora que escurecer, né? Como é que ele tá? Três tanques de combustível, nós temos 14 mil libras. Engraçado, acho que tá faltando uma... Tá faltando... Como é que tá a textura aí? Tá faltando as faixas nas pistas aqui. Vamos ver. Como é que tá a textura? Dezenove horas. Pior, está faltando as faixas aqui, eu acho que é o gráfico que você configurou. Vinte e nove e quarenta e nove, vinte e quatro e quarenta e nove. Vinte e quatro e quarenta e nove. Vinte e quatro e quarenta e nove. Vinte 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 e quatro. Vinte e quarenta e nove. Vinte e quarenta e nove. Vinte e quarenta e nove. Vinte e quarenta 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 e Onde é que ficou? Ficou bom? 100 milhas Ficou bom? 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 Vamos ver lá fora. Vamos ver a passagem. 140 milhas. Ah, é no beta que esse aqui está funcionando. Esqueci. É no beta que esse aqui está funcionando. Gráficos, como é que está a saturação. São 19 e 14. Bom, vai ser postar esse vídeo para o ator. Défile. 128 milhas. Como é que está os gráficos? Está aceitável? E aqui dentro? Está aceitável? E aí 19h15, 19h16, como é que tá os gráficos? Ainda tá visível aqui de boa. Estamos a 18 mil pés. Diminuir a luz aqui. Menos agressivo, né? Agora sim. 100 milhas do alvo. Como é que tá a saturação? O sol já sumiu lá no horizonte. Vamos ver nosso alvo. As camadas carregando. Carregando, carregando, carregando. Beleza. 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 Dezenove e dezoito. Como é que tá os gráficos? Agora aqui tá excelente. Quero ver. Olha que subi lá pro YouTube. 95 milhas. 90 milhas. 90 milhas até o alto. Dezenove e vinte. Mais ou menos dez minutos até chegar lá. Dezenove e vinte minutos até chegar lá. Onde é que tá a textura? Tá escurecendo, né? Então, dezenove e vinte. Nove minutos até o alvo. Oito minutos até o alvo. Como é que tá a saturação? Tá claro ou tá escuro? Aqui tá claro. Tá normal. Tem a impressão que ele vai ficar escuro, filho. 73 milhas. 好好 tranquilo. Ótima conjuntura. Tchau. 氅. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 68 milhas é até o alvo. As estrelas já apareceu aqui no céu. Está vendo as estrelas? É, temos até estrelas aqui. Armamento legado. Alvo conferido. Aqui a luz está normal. Normal para mim, né? Vamos ver o que vai subir para o YouTube. Ô, Jesus. Para ver. 58 milhas até o alvo. Como é que está a textura? Aqui está visível. Está de boa. Vamos ver na hora que o vídeo subir, que não vai ficar tão ruim. Daqui eu estou vendo as estrelas, ó. 50 milhas até o alvo. Então, 19h24. 40 minutos para o alvo. Vamos configurar aqui. Modo AG. 6 bombas. Enter. Profire 2. lier 1. Csi Cip. O sol praticamente já sumiu no horizonte. 19h25. Ao céu e as estrelas. Céu e estrela eu estou vendo. 4 minutos até o alvo. 3 minutos até o alvo. 4 minutos até o alvo. 5 minutos até o alvo. 5 minutos até o alvo. 5 minutos até o alvo. Neta, né, filho? 15 até o alvo. 15 até o alvo. Cochilando, né? Tá vendo aqui? Tô vendo visível aqui, ó. Entendeu? Aqui tem uma construção, ó. 10 até o alvo. 6, vamos descer. 7. 7. Amém. Olha lá. Ih, errou feio, hein? Hehehe Mas dá pra ver aí, né? Não dá? Vamos ver agora carregar pro YouTube. E aí 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 Como é que tá? Tá pra ver beleza? 31 minutos de voo E aí 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 Agora é voltar pra casa Só ligar esse aqui Voltar pra casa Dá pra ver Dá pra ver aí E 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 aí Amém. 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 Olha lá de novo. Dá um zoom nele. Ih, coitado. Eu não estou vendo. E agora? Dá para ver para mim na sombra dele? 19h35. O céu aqui está feio mesmo, viu? Não é estourado, não. O céu aqui está feio mesmo. Aqui também está feio. Mas aqui na frente está bonito. Dá para ver as estrelas aqui? Ali no terreno já não dá para ver nada. Mas não está escuro. Dá para ver as formações rochosas. Aqui tem uma cidade. Está iluminada. Aqui tem a estrela. Eu estou vendo as estrelas. Quando for 19h45, a gente para. E agora? Aqui dá para ver uma base. Aeroporto, né? Aqui é a cabeceira da pista. Da para ver aqui? Está bem claro. Está escuro, não. Aqui dá para ver outro. Lá no horizonte tem uma montanha. Aí, está visível? Está visível. Theo o lado. O doutor? E aí? E aí E aí E aí E aí E aí 19h38 Pega a textura O céu está feio aqui mesmo A arte colisão desligada Só a luz de navegação acesa A cidade aqui Deve ser Las Vegas Os caras brincando lá e eu ralando aqui Está vendo a estrela aqui no céu? Estamos a 85 milhas da base Já foram 40 minutos só de voo Eu acho que eu vou pausar Fé? Essas luzes aqui a princípio são carros Eu acho Devido a altitude você não vê ele se movimentando Deixa eu ver aqui Ah, não é não É a luz do poste Iluminação Jurava que era um carrinho andando Está estourado não? 87 milhas até pausar Nossa Senhora 41 minutos de voo Vamos ver se tem alguém perto aqui 2328 2328 Está escuro Está escuro Está escuro Mas está visível Aqui, ó Tem uma divisão de imagem As nuvens aqui estão horrorosas mesmo Mas aqui o céu está limpo na frente Aqui está horroroso mesmo E aqui tem duas estrelas bem grandes Não sei qual é Que descer um cruzamento 70 milhas até o alvo Ou até pausar É a iluminação mesmo É a iluminação mesmo 62 milhas até chegar próximo da base Como é que está a textura Flash Flash E aí 45 milhas até pausar Mais ou menos 4 minutos Vamos pausar assim mesmo Vai estourar o nosso horário 3 minutos para pausar Não, peraí Vamos pedir permissão 49, 59 Vamos ver se isso está funcionando Não, pode esquecer isso aqui Flash Estamos a 39 milhas Como é que está a textura Já foi para o Cucu E ainda está enxergando alguma coisa Aqui eu estou enxergando O problema é quando ele vai Ele ripa para o Youtube 33 milhas 33 milhas até na cabeceira da pista Beleza Beleza Luz de pouso Não usamos flap São 19,50 Onde elega o piloto automático Ao começar a descer Ao começar a descer Está vendo aqui a pista? Olha o nosso radar aqui ó Cuidado para não bater lá no chão Esse aqui é o radar Esse aqui é o radar que precisa Olha agora 14 Vai no Oime com a desgota Sem ILS Sem ILS Ok, foi Dois mil pés 18,52 18,52 Altitude 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 Vamos pausar, senhoras. 600 metros. 300 pés. Estica o pescoço aí, fi. 200 pés. 180, ou 17, né? 8. 8. Bora lá. Agora é freio. Bora lá. Bora. Dezoito e cinquenta e cinco, praticamente quase uma hora de volfe. Como é que está a textura? Vamos virar aqui, é isso aí, uma hora de voo, espero que o vídeo tenha prestado. Tchau. 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 Tchau.